Já tens aqui um alô do Inácio Pereda. Alô, Inácio. Olá, Inácio. E um olá da Ana Cabral Martins. Olá, Ana. Pronto, eu acho que já estamos na hora ou não? Falta um minuto. Eu gosto de começar à hora. Gosto de começar à hora. Acho que sim. Tu já fizeste um seminário, que nós vamos pôr o link em baixo. Já fizeste um seminário sobre a prensa, que não fui eu que moderei, pois não. Não, foi com a Ana Godinho, foi sobre a Oficina do Seco. Também correu muito bem. A Oficina, exatamente. Mais uma das coisas que eu faço em paralelo. Mas eu tenho aqui um pequenino slide do meu perfil e eu ponho essas coisas extra. Mas pode-me apresentar à volta, não há problema. Mas eu vou-te apresentar a Ana Vista. Claro, claro. Portanto, bem, a primeira coisa, eu acho que, deixa-me cá ver, acho que já estamos na hora. Está quase. É que nervos. Falta-me aí alguns segundos, três ou quatro. Mas eu vou-te apresentar. Depois tu começas e depois as pessoas que nos estão a seguir podem deixar no chat do YouTube questões para colocar ao U, que está aqui completamente disponível para... Se souber responder, sim. Se não souber, tenho que dizer, tenho muita pena, vou considerar a sua questão. Sim. A menos que esteja fora do âmbito, não é? Se tu foste a pessoa, neste momento tu és a pessoa que no mundo mais sabes sobre esta intuição que a gente vai falar hoje. O INIC. Se não souber, não é? Professora da FCT. Ora, portanto, vamos começar então. Eu tenho boa tarde a todos e a todas, como agora se costuma dizer. É um prazer enorme. Meu nome é Marta Lourenço, sou a diretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e bem-vindos e bem-vindas ao canal YouTube do Museu, que tem a particularidade, tem muitas coisas sobre nossas atividades, sobre as nossas exposições, etc. Mas todas as segundas-feiras do mês, as últimas segundas-feiras do mês, apresenta-se um seminário sobre a cultura material da ciência. Desta vez não há muito cultura material, não é, por acaso? Poderia. Mas pronto. Mas podia haver. Aliás, uma das perguntas que eu vou já fazer, toma nota, é como é que tu podes levar este... Olha lá, olha para mim. Onde é que vai? Ia buscar um objeto para mostrar. Ah, então vá. Vai, 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 vai. Eu já corto daqui a pouco. Está bem. Então está ao pé de ti já, não é? Sim. Bem, é preciso... Portanto, desculpa, vamos lá disciplinar. Vamos lá por partes, vá. Vamos lá, exato, começar do zero. Portanto, eu tenho o prazer enorme de hoje ter o Hugo Soares, o doutor Hugo Soares, se for a favor, que é da faculdade... Nova School of Science and Technology, é como isto chama. Agora se diz. Agora se diz. Exato. A antiga Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e é também do Centro Interno Universitário de História das Ciências e Tecnologias, do CIUCT, e vai-nos falar sobre o Instituto Nacional de Investigação Científica, o INIC, num período específico, 1976-1992, ele já nos vai explicar porquê, que foi, no fundo, objeto da sua tese doutoramento, defendido há quanto tempo, Hugo? Três meses. Três meses. Sim, parece que já foi noutra vida, na verdade. É doutor recente, é isso, é doutor recente. Portanto, no fundo, o INIC, sendo uma instituição que financiava a investigação científica em Portugal, olhar para o INIC, sob múltiplas perspectivas, significa entender as políticas e também os atores dessa investigação científica, por isso tenho muita curiosidade, até porque não li a tese do Hugo. Ou, Hugo, também outra coisa que nós podíamos fazer para os nossos telespectadores era colocar o link para o repositório da tua tese, não te esquece. Eu envio a seguir, sim, para te acrescentar, sim. É isso, duas coisas. Portanto, o teu outro seminário, o link para o teu outro seminário, bem, isso pode-se ver no YouTube, mas, sobretudo, o repositório, a tua tese, caso as pessoas estejam interessadas. Portanto, Hugo, em primeiro lugar, muito obrigada. Eu conheço o Hugo porque o Hugo nunca foi oficialmente, Pernambu, que tu fizeste a minha cadeira de museus. Não, foi sempre clandestinamente. Foi sempre candonga, não é? Foi sempre candonga, mas eu conheci o Hugo porque, como muitos historiadores, agora destas últimas levas mais jovens e mais atrevidos, interessam-se por cultura material da ciência, interessam-se por museus, por coleções, por património da ciência e técnica, e o Hugo foi uma dessas pessoas que, uma vez, me contato a perguntar se podia assistir às minhas aulas de museus de professores da história da ciência, do mestrado e do doutoramento em História e Filosofia da Ciência da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E assim foi, ele foi um aluno ótimo, brilhante, até se tivesse feito a cadeira era dos melhores alunos, porque sempre interessadíssimo, e, entretanto, temos vindo sempre a trabalhar, porque o Hugo, para além da vida de historiador das ciências, tem uma outra vida que interessa também, que me interessa muito, que é de animador cultural e de dinamizador de associações e tem uma vida paralela, associada ao acesso das pessoas à cultura e tudo isso, e, portanto, dinamizou ainda o ano passado, uma coisa muito gira, que eu espero que volte a acontecer, embora tu já não estejas ligado à associação, ou estás... Estou a falar de cinema. Estou, estou. O financiamento é que já não está ligado a nós, mas por isso... Ah, mas tens que pedir. É outra questão. Tens que pedir, porque agora com o PRR, que não falta para aí, é dinheiro para a cultura. Portanto, pede, exato, pede, e eu gostava imenso de ver, porque ele fez um programa absolutamente fascinante de articulação, no fundo, uma seleção de filmes que tinham a ver com, ou com o património científico, ou com os jardins, não foi o... Exatamente. E teve um enorme sucesso. Exatamente. E alijam arquivos. No fundo, no fundo, era um ciclo site-specific, como é que se diz na arte, não é? Exatamente. Site-specific. E, portanto, eu adorava, enquanto diretora e também enquanto pessoa, enquanto cidadã, adorava continuar a fazer mais desse tipo de programação, porque me parece muito interessante para um espaço como o nosso, que se deve abrir a outras artes e a outras pessoas e a outras vozes. E não só a ciência e a tecnologia. Portanto, Hugo, chega de conversa, vamos ao que interessa, falam-nos lá sobre o Inigo, podes começar, podes partilhar, podes fazer o que quiseres. Ok, pronto. Antes de mais, agradeço o convite por estar aqui mais uma vez. Espero voltar e tornar-me um convidado a CIL, quem sabe, com outras coisas. Não me faltam temáticas para vir cá apresentar. Portanto, eu já vou falar um bocadinho também das coisas que a Marta referiu. Agradeço a... ainda bem que o museu apreciou este trabalho. Portanto, isso foi uma sinergia que apareceu de outras coisas. Portanto, eu fui impulsionador dessa iniciativa, mas faz parte de um pequenino coletivo chamado Royal Cine, que tem feito animação ligada ao cinema na Zona da Graça e de São Vicente. E o que nós fizemos no museu foi uma... portanto, tivemos um daqueles financiamentos ligado ao do Garantia e Cultura, que foi uma linha específica para a retoma após a Covid. E a ideia era, precisamente, levar o cinema a sítios onde normalmente ele não é o seu local de base. Neste caso foram os jardins e foi ali o ato do museu. Equalindamente, quem só reflete, portanto, sou eu e sou mais duas colegas minhas, a Nathalie Mansur e a Teresa Costa, portanto, fazendo isto em conjunto. Mas depois fazemos um seminário só dedicado a esse tema. Ah, é? Senão, nunca mais daqui saímos. Não, mas eu acho que é boa ideia. Mas como é que isso pega com a cultura material? Bem, a gente depois fala também. Então, a gente pega no filme que fala sobre astronomia e a vossa coleção de instrumentos. Bem, isso depois... Está bem, depois falamos. Vamos lá ver se eu consigo partilhar isto em condições. Ora, isto são uns singelos 55 slides. Não, 55 slides não vais ter tempo. Não vais conseguir. Boa, mas deixa-me que eu tenho que fazer aqui uma pequenina alteração. Olha, porque estamos a ver um segundo. Eu sei, eu sei, eu sei. Agora já devem estar a ver só o que devem ver. Muito bem. Muito bem. Mas, portanto... Novamente, muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que estou a apresentar a minha investigação fora da minha defesa de doutoramento. Muito rápido, a Nathalie Marte já me apresentou. Portanto, eu sou... O meu coisinho não funciona. Bem, então eu sou o Hugo Soares. Estou aqui na... Ah, deixa-me cá fazer aqui mais uma coisa. Portanto, vou parar o meu vídeo porque eu vou aparecer aqui dentro da apresentação. Está bem? Ah, eu vais aparecer. Mas como a definição é esta? Eu não tenho percebido nada. É a tecnologia. Eu também ensino coisas. Olha lá. Eu quero aprender... Eu depois ensino a colocar-se dentro da apresentação. Uau, chiquérrimo. Então, sou o Hugo Soares. Decorriu o ano de 1981, quando eu nasci na pequena cidade de Guimarães. Não vou fazer uma biografia muito completa, obviamente. Mas queria... Não quero deixar de referir que a minha formação base não é da História. Portanto, eu tenho formação em Biologia, Geologia, Tecnologia Alimentar e Ciências da Educação. Vamos não discutir porque é que eu tenho esta sala de frutas de formação, se nunca mais daqui saímos. Mas pronto. É realmente uma coisa que, por um lado, é característica desta área da História da Ciência. Temos pessoas que vêm das Ciências Naturais e que, depois, a certo ponto, fazem esta passagem para a História da Ciência. E, efetivamente, dá-nos um lugar, um ponto de partida muito distinto de quem é um historiador que ocorre. Ou seja, não só há certas coisas que são falhas na minha formação, mas que, por outro lado, me permitem olhar para alguns assuntos de uma maneira um pouco diferente. E, por outro, ao olhar para questões relacionadas com ciência, como eu tenho uma formação de Física, Biologia, Ecologia, etc., etc., coisas que estão sempre, como, por exemplo, ver um objeto que foi adquirido numa lista de um centro de investigação, permite-me perceber se esse objeto era comum ou era uma coisa excepcional. E isso permite outras coisas que, se calhar, um historiador com uma formação apenas de historiador não seria capaz. Portanto, não estou a dizer que um é melhor do que o outro. Estou só a dizer que o ponto de onde eu comecei a fazer a investigação é um pouco distinto. Terminei o meu doutoramento em dezembro. Portanto, fui aluno do Programa Doutoral em História, Filosofia e Património da Ciência e da Tecnologia, como agora se chama Nova School of Science and Technology. Portanto, é um doutoramento que é oferecido pelo Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. Que muita gente nem sequer sabe que existe, porque é uma faculdade de Engenharia onde existe um Departamento de Ciências Sociais desde a sua gênese. Isso fazia parte da identidade da universidade. E combina, portanto, eu já era aluno desde a minha formação base naquela faculdade e fiz todo o meu percurso por lá. Sou, então, membro também do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia. E tenho também que ter aqui este logótipo de FCT, que foi quem financiou, ainda que indiretamente, a minha bolsa. Fora deste campo académico, como já a Marta tinha mencionado, eu faço parte de outras iniciativas. Uma delas é o Royal Cine, de que já falámos. Outra é a Oficina do Cego, que foi a partir da qual fiz o outro seminário, que está ligado às artes gráficas, onde eu faço trabalho de serigrafia. Portanto, não sou artista, mas faço trabalho técnico relacionado com isto, em colaboração com outros artistas. Faço sempre questão de falar nestas coisas. Neste caso, nós já nos tínhamos cruzado com estas múltiplas identidades com o museu, mas muitas vezes ainda há muita ideia de que o investigador ou o cientista é um cientista, é a única coisa que faz. E é sempre muito importante referir que temos todas múltiplas identidades e elas influenciam-se umas às outras. Olha, desculpa, e já agora acrescento, também as pessoas têm a ideia que o Museu de História Natural e da Ciência é só para apresentar conteúdos científicos. Portanto, também tem múltiplas identidades e cruzamentos, e esses cruzamentos é o mais importante. Primeiramente, no campo artístico, vocês têm constantemente esses elementos. Adiante, voltando aqui à academia. Portanto, só a complementar, portanto, também na conversa inicial já se percebeu, portanto, eu desviei-me aqui, portanto, além desta temática das instituições, à cultura material, pelo qual me interesso imensamente, e tenho inclusive um paper que já devia ter entrega ao mesmo, mas isso é outra conversa, e também a questão do antropocénico, que é uma temática, portanto, é uma proposta de nova época geológica que tem sido muito trabalhada no meu grupo de trabalho, e do qual eu estou a colaborar em algumas coisas, nomeadamente um artigo sobre história ambiental relacionada com os grandes incêndios em Portugal e a sua ligação com a Primeira República e o Estado Novo. Portanto, com a transição da floresta de Pinhal para Eucalipto e a ocorrência de grandes incêndios. Então, a minha tese abrissou sobre o Instituto Nacional de Investigação Científica, a time frame é de 76-92, porque simplesmente foi fundado em 76 e foi extinto em 92, portanto, eu tentei acompanhar a instituição em todo o seu percurso. Esta instituição não é uma instituição muito conhecida, mas antes de avançar eu acrescentei aqui este pequeno slide só para mencionar, portanto, o ideal numa apresentação deste género seria eu apresentar toda a história da ciência em Portugal no século XX, mas obviamente não temos tempo. Vou só fazer aqui uma breve nota de um elemento que é extremamente importante, e que eu próprio, durante a investigação, tive muita dificuldade em conseguir raciocinar desta forma. É muito simples, mas é muito diferente do que nós temos. Portanto, hoje associámos a investigação científica e os centros de investigação à universidade, que é um sítio lógico para nós, mas a verdade é que até aos anos 70 não era lá que se situava a maioria da investigação científica que se fazia em Portugal, quer em número de investigadores, quer em termos de financiamento. Esse local era, na verdade, os laboratórios nacionais. Portanto, o que acontece é que há um processo que, mais ou menos, por volta dos anos 70, há uma inversão nestas proporções dos sítios onde estava a decorrer a ciência, em parte ligado com coisas que eu já vou explorar a seguir, mas pronto, há este ponto de partida de que, realmente, eu próprio como investigador deste sistema que opero dentro de uma universidade, para mim era natural ter a universidade desse ponto de vista e foi algo que eu próprio demorei algum tempo a conseguir integrar realmente e ter isso em conta no que estava a fazer. Portanto, até 76, a investigação universitária era tutelada pelo Instituto de Alta Cultura, que é uma instituição com raízes já no primeiro quartel do século XX, que foi tendo algumas alterações, não vamos entrar muito nisso porque é tal coisa, não temos tempo, mas em 76 o Instituto de Alta Cultura tutelava três tipos de estruturas, no fundo, que eram os institutos, os centros de estudos e os projetos de investigação. Com os institutos havia só um, que era o Centro de Física Matemática, que era ali ao lado do técnico. Com os centros de estudos havia 45 no total, espalhado pelas várias universidades, mas principalmente concentrados em Lisboa e Coimbra. Havia ainda uma outra figura, que era o Centro de Investigação, que era um estado intermédio, portanto, um instituto era constituído por vários centros de estudos agregados e que formavam uma estrutura mais autónoma, que inclusivamente tinha uma identidade e um financiamento distinto dos outros, e o Centro de Investigação era um estado intermédio antes de ser feito esse upgrade para o Instituto. Os projetos de investigação também eram uma forma de financiamento, portanto, não era bem uma estrutura como as outras, mas também era uma forma de financiamento. não extremamente distinta do que temos hoje e também com a particularidade de que poderiam existir projetos de investigação fora dos centros. Portanto, podemos ter um professor universitário que não estava em nenhum centro de estudos, mas que tinha o seu projeto de investigação. O Instituto de Autocultura transita para a democracia. A sua última direção era constituída pelos professores Andrade Silva, que era o presidente, João Serrão e Domingos Mora, que eram os vice-presidentes. O presidente Andrade Silva afasta-se muito rapidamente do cargo. No caso dele, depois dos eventos do chamado Verão Quente, ele opõe-se a esses acontecimentos de tal forma que diz não ter já condições para continuar no cargo. E, na realidade, quem acaba por levar este instituto até aos seus últimos tempos, inclusivamente fazer a transição para o Instituto Nacional de Investigação Científica, é o professor Domingos Mora, que era professor do técnico. Agora, por acaso, não sei se partilhei isto com o som. Está-se a ouvir, não é? Não. Não. Olha lá, e temos copyright ou o museu vai ser processável por estar a passar isto? Não, é do RTP-erquivo e é para fins educativos. Deixe-me só voltar a partilhar, está bem? Vai lá outra vez. É só um segundo. Ah, acho que só tenho que fazer isto. Vamos lá. Peço desculpas por este pequenino percalço. Estamos a ir ao mesmo. Ah, ok. Ok. Em princípio, isto não tem som logo no início, mas... Muito brevemente e apenas para informar o grande público que agora começa, felizmente, a interessar-se pelos problemas de política da educação, sublinharei a importância da ação que o Instituto Nacional de Investigação Científica vai desenvolver. O Instituto está voltado para o desenvolvimento da formação de investigadores nas diversas áreas do saber. Vou só fazer aqui uma pequena pausa. Portanto, estamos a ouvir... Portanto, isto já é o discurso de inauguração do INIC. Devo referir que o RTP-erquivos foi uma fonte surpreendente ao longo do meu trabalho. Eu não tinha conhecimento deste discurso ou deste... Apenas pelo arquivo que estudei, não havia referência nenhuma a este discurso. Portanto, foi uma surpresa muito grande quando eu pedi ao arquivo se tinha alguma coisa na data X com saber que tinha a inauguração e veio isto e é uma fonte que, pronto, é notável. Estamos a ver o Soto Maiocardia, que foi um ator político muito interessante e fora do comum. Portanto, ele era uma... Era muito aguerrido e bastante polémico e, portanto, ele foi colocado no Ministério, na altura, o Ministério da Investigação Científica e da Educação, basicamente, para interromper o PEC que estava a acontecer ao nível das escolas e ao nível dos alunos e dos professores. Portanto, ele tem muito esse cariz. Das ciências exatas às ciências humanas, das ciências naturais às da saúde, das artes às tecnologias. Na mesma linha de ação, irá apoiar, tanto quanto as condições orçamentais o permitam, a investigação fundamental e aplicada nos estabelecimentos de ensino superior. Portanto, novamente referindo, o Instituto de Nação da Investigação Científica era responsável apenas pela investigação universitária. Portanto, o Laboratório de Nação da Engenharia Civil, qualquer outro, era tutelado pelo Ministério, que estaria diretamente acima. Portanto, ao longo deste seminário, eu estou só a falar de investigação universitária. Só para não pensarem que só isto que eu estou a falar aqui este dia, não. Havia muitas outras formas de investigação fora deste âmbito. O Sistema Científico-Técnico Nacional está longe de se encontrar organizado. Pelas pessoas que integra, o INIC poderá dar forte apoio à sua eficaz organização. Neste Ministério, continua a trabalhar-se com serenidade e persistência. É essa a manifestação do nosso imperturbável empenho de trabalhar por uma educação nova, adequada à sociedade democrática. Outros que se manifestem como entenderem, tal não nos diz respeito. Os outros que se manifestem comunistas. definida, espero que venha a ser, dentro de pouco tempo, a política da ciência nacional. Ou a política nacional da ciência. Encontram-se alguns institutos, alguns centros, a fazerem um trabalho duplicado, desnecessariamente. A capitã da João Pedro Milar Guerra foi um deputado à loa liberal bastante importante nos últimos tempos do Estado Novo. Ele era médico e foi um dos responsáveis pela criação da carreira médica em Portugal. E vamos notar pelo resto do discurso que a criação de uma carreira de investigação científica também era uma coisa que ele queria trazer para este campo, o que é uma coisa um pouco surpreendente, uma vez que nos encontramos ainda hoje às aranhas com esta questão da carreira científica. ...expressando os meios e delapidando economias. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, há o facto da ausência da carreira de investigador. A carreira de investigador torna-se cada vez mais necessária de definir, de dar um estatuto às pessoas que se interessam e querem viver da sua devoção à ciência e que hoje têm apenas, episodicamente, aqui e além, umas bolsas de estudo, uns subsídios, mas que são insuficientes para manter e para construir uma ciência nacional. A carreira de investigador, como disse, é um ponto fundamental. Daqui decorrem alguns princípios que eu chamarei princípios da política da ciência. Em primeiro lugar, a avaliação das necessidades do país, não só em questões de investigação fundamental em que nós falamos tanto, mas sobretudo na investigação aplicada, na investigação tecnológica, na investigação para o desenvolvimento. E, finalmente, a determinação das prioridades. Não se pode atender a tudo ao mesmo tempo, tem de se escalonar as necessidades, tem de se abriguar quais elas são, não perdendo de vista ou antes tendo, em primeiro lugar, em vista as necessidades reais da população. Ok. Este discurso marca uma série de coisas que são algumas diferenças para o que... Ou melhor, reflete o espírito que agora se quer imprimir à ciência e a própria utilização do termo política científica tem a ver com isto. Portanto, agora tem a ver com a ciência não deve ser uma coisa que deve ser feita por si só ou apenas nos sítios onde é feita ou pelas pessoas por sua iniciativa. Deve haver uma ligação àquilo que o país precisa. Portanto, muitas vezes, quando aqui se está a falar nestes discursos desta época se está a falar em organização, em avaliação e em necessidades tem sempre muito a ver com esta... Colocar a ciência ao serviço do país. Portanto, o INIC é criado... Portanto, aquela... O que nós vimos era 11 de outubro de 1976, tendo... Vamos ver, agora vamos ter de guardar aqui uns segundos que eu me enganei. sendo um decreto da sua criação de 9 de julho de 1976 e devo também mencionar que... Pode acabar o vídeo. Não sei se o que eu tenho que querer andei para trás. Peço desculpas. Pronto. Devo também mencionar que... Agora ainda não foi claro, já vai ser mais à frente. Portanto, o INIC não surge do nada. Ele é criado a partir da partição do Instituto de Alta Cultura e esta ideia de partição do Instituto de Alta Cultura que, como o nome indica, para além da ciência, também estava ligada à difusão e à divulgação da cultura portuguesa tanto cá como internacionalmente. Portanto, esta ideia de que esse instituto deveria ser partido em dois e ter a parte da cultura e a parte da ciência autónomos já precede a revolução. Inclusivamente a ideia de... Ou melhor, quando são publicadas as bases da educação ainda num dos primeiros governos provisórios já lá estava presente a figura de um instituto para tutelar a ciência que na altura ainda não se chamava Instituto Nacional de Investigação Científica era um instituto nacional para investigação e desenvolvimento. Mas depois o nome levou... Teve aqui umas alterações mas pronto. Portanto, a intenção de criar esta estrutura autónoma já precede o 25 de Abril e depois permanece após o 25 de Abril. É sempre interessante ver ideias que transitam de um momento que muitas vezes vivemos como uma ruptura completa com o passado mas pronto. Estamos fartos de saber que houve o 25 de Abril e no dia a seguir as instituições ainda lá estavam as pessoas que lá trabalhavam as mesmas portanto as ideias não se mudam de um dia para o outro. Ora agora já estou aqui a tentar acelerar porque é que eu escolhi este tema de... Sim. Enquanto estás aí nas partes técnicas responde-me uma pergunta muito rápida. Partir, não é? É dividir em dois cultura e investigação barra ciência. O outro, o segundo nunca foi... O da cultura nunca foi feito ou foi o Camões? Foi, foi. É o que é hoje o Instituto de Camões, sim. Ok, ok. Está bem. Eu já vou mostrar aqui uma árvore uma espécie de árvore genealógica que já vai esclarecer mais. Obrigado, obrigado. Portanto, este Instituto é pouco conhecido. Na narrativa ele raramente aparecia em histórias relacionadas com... Pronto, nós temos uma literatura nós já temos uma massa crítica de história da ciência e mesmo de história das instituições científicas já começamos a ter um conjunto de historiadores a falar sobre isto. Mas o INIC que geralmente aparecia de uma forma muito lateral e geralmente em relação a uma outra instituição que operou ao mesmo tempo que era a Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Portanto, a narrativa que existe ou que existia era de que havia duas ou três instituições a funcionar ao mesmo tempo de certa forma a competir para o mesmo fim uma delas era o INIC a outra era a Junta Nacional de Investigação Científica e a outra que geralmente também é chamada ao barulho mas que ainda não está devidamente e historicamente estudada era o NETI que era uma... Bem, já vou deixa-me não divagar mais Portanto, a minha intenção sempre foi em primeiro lugar fazer a história parecer do instituto portanto, uma coisa até de cariz mais descritivo e o que é que era o que é que fez quem foram os presidentes quais eram as formas de operar e ao mesmo tempo retirar-lhe este caráter de invisibilidade e irrelevância porque ainda que eu ainda não tivesse estudado a instituição não era para mim concebível que uma instituição que operou de 76 a 92 com esta quantidade de tantos de investigação não era concebível que não tivesse um papel ou um percurso que tenha tido uma consequência no nosso sistema portanto o primeiro objetivo era trazer essa portanto trazê-lo da invisibilidade portanto tentei fazer esse estudo per se e depois olhar para esta narrativa e devo também dizer que a narrativa conclui-se com portanto porque é que é invisível porque é uma instituição que desapareceu outra tomou o seu lugar e portanto há uma espécie de ideia de vencido ou de falhanço desta instituição e por isso ela não é importante nem continua a aparecer nas narrativas vigentes claro que isto é mais complexo porque a memória institucional tem múltiplas dimensões que causam com que as coisas sejam ou não lembradas mas se nós formos à página da Fundação para a Ciência e Tecnologia nós encontramos lá referência à Junta Nacional de Educação Científica e Tecnológica e não encontramos referência ao INIC isto não quer dizer vou já fazer esta ressalva não estou a dizer que houve uma conspiração para ocultar o INIC nem nada disso simplesmente era a narrativa com a qual eu me deparei e com a qual eu tentei lidar e adiantando um bocadinho ao meu argumento cheguei também à conclusão de que este suposto falhanço do INIC na verdade é precisamente a razão pela qual ele é relevante já veremos isto adiante portanto o INIC é criado em 1976 é extinto em 1992 e em 1992 as suas competências e os seus centros são transferidos as competências várias das competências portanto isto é um bocadinho estou a fazer aqui algumas simplificações obviamente muitas das competências nomeadamente relacionadas com o financiamento passam para a SNIC e os centros deixam de ser tutelados por esta instituição e passam a ser a passar para as universidades tal e qual como os conhecemos hoje a SNIC tem uma não vou portanto é uma história própria e bastante distinta da do INIC tem uma criação em 1967 e tem um cariz e uma lógica já muito diferentes da do INIC portanto não vou elaborar muito mas uma forma de olhar para estas duas instituições e ver as diferenças é pensar que a SNIC tinha uma natureza muito mais tecnocrática e muito mais ligada ao que se passava na Europa e em conformidade com algumas agências europeias ao passo que o INIC tinha uma raiz muito mais antiga uma vez que vem do Instituto de Alta Cultura e no fundo acaba por ser uma uma instituição com um caráter muito difícil de definir porque sendo uma instituição nova ela é criada em 1976 ela é também criada para acolher as competências relacionadas com a investigação científica que vinham do Instituto de Alta Cultura portanto era simultaneamente uma instituição nova criada em democracia mas ao mesmo tempo encapsulava tudo o que já tinha sido criado e que tinha uma história durante o Estado Novo no fundo e é uma forma que a mim me ajudou a fazer este trabalho o INIC foi uma espécie de cuidador de uma herança portanto estes centros de investigação e devo dizer novamente que isto é uma coisa que eu vou martelar ao longo desta apresentação que do ponto de vista do cuidador destes centros de investigação o INIC foi um grande sucesso como já vou explorar um bocadinho mais à frente só antes de avançar portanto como a Marta me estava a perguntar o Instituto de Alta Cultura não é realmente partido em dois o que acontece é que é criado o INIC que acolhe as competências relacionadas com a investigação científica e o Instituto de Alta Cultura muda de nome permanecendo com as suas competências ligadas à língua portuguesa portanto Instituto de Cultura e agora estava a falhar porque é que está aqui o A mas pronto Instituto de Cultura Portuguesa e não me lembro de que é que está aqui o A mas pronto esta instituição mais tarde deu origem ao Instituto de Camões que também já sofreu algumas reformulações inclusivamente não é bem a estrutura que existe hoje porque houve aqui uma alteração ou passou a ser portanto é uma história que eu não conheço tão bem mas portanto já sofreu alterações mas pronto o Camões que existe hoje é o herdeiro do ICAP o INIC como eu já referi foi criado em 76 isto tinha que ser em 92 as suas competências e algum do seu pessoal integrado na Junta Nacional de Educação Científica e Tecnológica e esta por sua vez em 1996 também é extinta e dá origem a três a três outras instituições ou serviços dos quais um era a Fundação para a Ciência e Tecnologia que hoje temos que é criada em 1997 Só para a gente posicionar o Mariano Gago é a extinção ou é na criação da FCT? Ele está nas duas coisas portanto o Mariano Gago foi presidente da Junta Nacional de Educação Científica e Tecnológica E é ele que extingue o INIC digamos assim enquanto ministro não nem por isso portanto o INIC é extinto durante os governos de Maria Absoluta do Cabaco Silva e nesta altura o que acontece é que tanto o INIC como outras instituições do género que se criam na lógica daqueles governos tornar mais eficientes menos redundantes etc são todas transferidas para o Ministério do Planeamento e é dentro da lógica desse Ministério que são feitas as alterações portanto o que acontece é que o Mariano Gago depois com torna-se o primeiro Ministro da Ciência e Tecnologia portanto quando há pela primeira vez um Ministério no governo do António Guterres e depois daí em diante vai estar na Fundação vai ter uma influência preponderante no nosso sistema de administração científica até hoje aquilo que vemos a desenvolver-se ainda que já não seja ele que ele faleceu precocemente ainda o que vemos neste momento a desenvolver-se ainda vem de muitas das coisas que o professor Mariano Gago queria fazer com o nosso sistema ok mas temporariamente isso já escapa o meu tempo no período temporal não sou tão especialista temporalmente ele não extingue o INIC mas extingue as NIC e depois cria a FCT é isso não é? salvo erro as NIC tendem a extinta também neste mesmo Ministério ok portanto eu esta parte não consigo elaborar muito porque já escapou um pouco já está fora já está um bocadinho fora mas há aqui várias coisas o Cavaco Silva a certa altura afasta o Mariano Gago também portanto há aqui uma série de coisas que eu não olhei devidamente portanto prefiro não estar a dizer muitos disparates foram escurrados espontaneamente é só para a gente se situar porque como são temos a memória fresca não é? portanto eu não tenho que dar o presente as presenças da SNIC mas se não estou em erro o Mariano Gago torna-se presidente da SNIC na sequência da morte de um dos presidentes que morre muito cedo que era o José Mendes Mourão ok e ele vai continuar esse trabalho nas NIC e depois cego mas vamos ao INIC sim vamos ao INIC vamos ao sumo para a SNIC pode convidar o Tiago Brandão ele vem falar sobre sobre este também já tivemos aqui o Quintino que fez a primeira parte depois tu e agora o Tiago boa ideia e espero que muitos mais venham porque ainda há muitas peças do puzzle a preencher excelente este site serve só novamente para relembrar que estamos aqui a falar destas duas instituições maioritariamente e o INIC estamos sempre a falar da universidade mas havia uma panopla muito grande de instituições que faziam investigação científica em Portugal de diferentes dimensões estas que aqui estão são as as de maior dimensão e mais conhecidas mas havia muitos por vezes pequenos serviços que tinham lá um investigador o próprio museu da história natural também fazia o Museu Bocage fazia investigação portanto havia um número muito grande de locais onde se fazia investigação científica agora só de passagem portanto a base da minha investigação foi o arquivo do próprio INIC que se encontra no arquivo da Ciência e Tecnologia da Fundação para a Ciência e Tecnologia é um arquivo gigantesco e eu estudei apenas sei lá 20% se tanto do que lá está portanto uma grande quantidade destas pastas que se encontram lá são uns processos de bolseiros ao longo de todos estes anos há também alguns pólios pessoais não bem tudo José Mendes Moral que já tinha mencionado também usei vários que estavam na Biblioteca Nacional e em outros locais bem como o Diário da República e o Arquivo RTP e não posso deixar de dizer que é urgente que se faça em Portugal um projeto uma iniciativa que valorize estes pólios portanto estamos a falar de uma estamos neste momento numa mudança geracional em que as pessoas que fizeram esta transição para a democracia estão a desaparecer nós não temos uma tradição sequer como noutros países de quando um professor cidadrático se reforma fazer uma entrevista ficar com os objetos com a documentação não temos praticamente isso e acontecem coisas surpreendentes como um investigador um professor importantíssimo falecer e a família simplesmente vender as coisas ou deitar fora e pronto é um problema que eu acho que é são fontes que estão por um lado fontes que não se estão a criar portanto neste caso da história oral e fontes que se estão a perder a todos os momentos e a palavra é dramático mesmo uma vez que eu usei uma quantidade absurda de documentos também fiz algum uso de algumas ferramentas que agora estão muito na moda que se chama digital humanities e neste caso é uma ferramenta chamada antconc que na verdade é uma é uma fonte linguística serve mais para aprendizagem de línguas do que para outra coisa no entanto ele permite alimentar o programa com o número que quisermos de textos neste caso foram 2.110 transcrições de debates parlamentares e ele depois permite-nos procurar certas palavras e encontrar muito rapidamente quando é que foram discutidos certos assuntos portanto este método não é infalível eu tive muita sorte porque as transcrições são oficiais e estão disponíveis no site do Arquivo do Parlamento deu imenso trabalho a conseguir todas mas não foi foi mais fácil do que consultá-las uma a uma e realmente produziu alguns resultados muito rápidos devo também dizer que por causa da pandemia a minha componente de história oral que estava a começar precisamente quando as primeiras notícias de uma doença na China estava a começar a alastrar eu ainda comecei a fazer uma ou duas entrevistas pessoalmente e depois começou o confinamento ainda tentei passar para o online mas não a dinâmica com as pessoas era completamente diferente e o meu também já estava num timing muito apertado e acabei por optar por deixar esta componente que espero mais tarde conseguir ter um fazer um projeto apenas com a questão da história oral ora vamos lá avançar ok sobre esta iniciativa de competição que eu já referi é verdade que com o passar dos anos a junta de intimificação científica e tecnológica começa a gerir uma quantidade cada vez maior de financiamento isto tem a ver com diversos fatores um dos quais tem a ver com a entrada de Portugal na União Europeia e o fato da junta da nação de administração científica estar mais bem posicionada por diversas razões não vale a pena explorar aqui agora mas estava mais bem posicionada para os receber e os atribuir e mesmo politicamente encontrava-se num tinha um estatuto diferente da Dominique portanto isto é real portanto esta diferença e esta esta da calagem que se vai desenvolvendo é algo que faz parte da história no entanto eu cheguei a repente à conclusão de que esta narrativa de competição não é útil e tem de ser revista ou pelo menos muito bem complementada é verdade que estas instituições em alguns aspectos sobrepunham-se mas ao mesmo tempo ocupavam nisto muitos instintos o INIC foi criado de raiz para tutelar a investigação universitária e a GENIC vem de um espírito muito diferente mas tecnocrático e de dentre outras coisas de uma coordenação horizontal da ciência em Portugal portanto o objetivo um dos objetivos que a GENIC nunca consegue muito bem atingir e nunca chega a conseguir realmente fazê-lo é esta estrutura horizontal que fosse investigação universitária fosse nos laboratórios nacionais onde quer que seja havia uma instituição a coordenar as coisas como hoje nós temos a Fundação para a Ciência e Tecnologia portanto eles tinham estas naturezas muito distintas ao mesmo tempo mas depois há aqui um outro detalhe que na minha leitura também torna as coisas um bocadinho mais complexas portanto é verdade que a intenção do INIC não era esta coordenação horizontal mas pelo que já expliquei há um bocado sobre os laboratórios nacionais o que acontece durante estes anos é que os laboratórios nacionais entram numa certa decadência e o INIC acaba por começar a colher mais investigação científica ou seja não é que o INIC tenha tentado fazer uma coordenação horizontal mas pelo contrário a ciência que se fazia nos outros lados acaba por se concentrar sobre a alçada do INIC isto é algo um bocadinho intenso e que contraira um bocadinho a esta ideia que eu estava a dizer de nichos separados explica lá isso melhor vamos lá ver temos os laboratórios que tinham instituições que eram instituições autónomas das universidades depois temos o INIC que era uma federação digamos assim agora os nomes de centros sobretudo de centros ou de pessoas como é que era quer dizer vamos usar o INIC então nós tinha os laboratórios nacionais tinham os laboratórios nacionais tinham a sua estavam sob a tutela do ministério correspondente portanto podemos dizer que era uma coordenação vertical portanto cada ministério tinha o seu laboratório nacional e tinha a sua agenda os seus objetivos etc etc e a sua linha de financiamento o INIC era a mesma coisa simplesmente para as universidades a diferença é que os laboratórios nacionais eram realmente locais físicos onde decorria a investigação e no caso do INIC era disperso porque os centros estavam espalhados pelas universidades ao longo e tudo era financiado pela GNIC ou não concluí tudo mal não portanto os não os laboratórios eram financiados pela tutela pela tutela o INIC tinha financiamento próprio a GNIC o que era realmente diferente da GNIC a GNIC não tutelava ainda que acolhesse grupos de estudo ou certas iniciativas muito específicas não tutelava espaços que executassem investigação científica já percebi já percebi infraestruturas não tinha infraestrutura não tinha infraestrutura ainda que a GNIC fosse capaz de financiar por exemplo um projeto que pudesse estar a decorrer num laboratório nacional ou num centro do INIC já percebi mas a investigação a ser feita não era da própria Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica uma vez que ela era desprovida deste tipo de espaços já percebi já percebi e quem é que era responsável pela política se é que havia antes do 25 de Abril alguma instituição responsável pela política científica nacional quem era? não havia não havia quando a Junta Nacional de Investigação Científica é criada tem esse intuito por trás no entanto isso nunca é bem levado a cabo por diferentes razões uma das quais era que cada ministério tinha a sua competência em definir o que é que fazia e obviamente qualquer instituição quer manter o seu poder portanto isto é uma das razões mas estava realmente por trás da ideia da SNIC criar essa estrutura horizontal esse chapéu de chuva que tornaria uma coordenação horizontal da ciência em Portugal eu acho que esse é o momento 25 de Abril Portugal podia ter seguido o exemplo francês não é? do CNRS sim quer dizer não sabemos muito bem porque isto depois relaciona-se com outras coisas que não chegaram a acontecer portanto a reforma Vega-Simão também iria atuar sobre a investigação científica que nunca chega a acontecer e não sabemos muito bem que rumo é que tomaria portanto e o Vega-Simão é um ator que não sou capaz de me colocar nos pés dele é muito complexo e ainda é preciso haver um estudo muito devia haver alguém que se dedicasse a olhar para esta figura de uma forma muito intensiva porque é uma portanto são muitos sítios diferentes onde ele esteve e muitas posturas por vezes contraditórias e não sou capaz de dizer o que é que ele queria realmente fazer certo só para voltar aqui a este slide volta, volta, volta o que eu estava aqui a combinar era aquilo que eu comecei por dizer de haver este esvaziamento dos laboratórios nacionais e a passagem para as universidades estava relacionado com esta ideia de competição com a SNICT porquê? porque não é que o INICT tivesse alargado as suas competências mas esta investigação que estava a decorrer fora da alçada do INICT começa a concentrar-se nas universidades e isso de certa forma faz com que o INICT começasse a ter até um peso mais próximo dessa coordenação do que efetivamente tinha e desse ponto de vista podemos ver isto como uma competição com a SNICT mas isto é uma forma de eu ver estou a propor esta forma de olhar para as coisas ok? ora pronto lá está portanto o INICT torna-se portanto e obviamente estamos sempre aqui a falar num contexto muito diferente do atual em que todo o financiamento todo o sistema era muito mais pequeno do que o que temos hoje temos de falar agora da universidade portanto esta relação a identificação científica e a universidade que para nós é tão natural como eu comecei por dizer é na verdade uma construção mas agora vemos como perfeitamente natural mas e ainda que estivesse ao nível da missão da universidade já desde o primeiro quartel do século XX lá inscrita institucionalmente é algo que vai decorrendo ao longo do século XX a muito custo portanto esta relação entre a universidade e a investigação científica é tensa como aliás ainda hoje é o papel de um centro dentro de um departamento e dentro de uma universidade continua a ser muitas vezes fonte de muitos como é que é dizer mal entendidos e disputas de autonomia é algo que sempre esteve presente e muitas vezes no discurso tanto do INIC como da GENIT como dos próprios cientistas durante estes anos esteve sempre presente e ainda hoje não está duvidamente resolvido antes que comece a ficar com a boca pastosa ora bem portanto a investigação científica situava-se num espaço marginal muitas vezes não reconhecido em alguns momentos feito por professores sem qualquer tipo de ligação a mais nenhuma estrutura e podemos inclusive é uma coisa que eu fui buscar ao Foucault podemos chamar a este local de investigação científica dentro daquilo que era a universidade uma localização heterotópica ou seja era um sítio onde as regras não eram bem as mesmas do resto da universidade e isso é uma das razões pelas quais há esta tensão entre a universidade e a investigação científica ainda que as duas estivessem integradas na mesma estrutura também agora para simplificar aqui o que eu vou explicar vamos deixar de falar em investigação científica e vamos falar em centros isto não quer dizer que toda a investigação científica que acontecesse nas universidades fosse nos centros havia casos em que havia projetos independentes dos centros e já me estou a esticar muito no tempo vamos avançar a universidade era um local tido como irreformável equimérico portanto ao mesmo tempo a universidade era local onde as elites que depois iriam alimentar os quadros do Estado Novo eram cultivadas e ao mesmo tempo era local onde se reproduziam e onde se sediavam as tensões anti-regime aliás acho que o Monaco tem agora uma exposição precisamente relacionada com esta questão no período final do fascismo estou a falar da primeira marcelista em que surge esta lógica da renovação na continuidade e o próprio país e os próprios interesses econômicos já estão mais dependentes de uma população de um equilíbrio diferente entre uma população quase alterada e uma população mais especializada portanto torna-se necessário ter quadros com formação superior há alguém que vem reformar o irreformável é o Veiga Simão eu vou deixar passar é muito breve este clima esta intervenção que ele faz na televisão é notável é quase uma hora eu acho que toda a gente devia ver esta intervenção porque é realmente um momento fora do normal neste panorama do que se projeta para o futuro cedo senti e à medida que o tempo foi decorrendo mais se arraigou no meu espírito a convicção de que se tornava necessário proceder com urgência a uma extensa e profunda reforma do sistema educativo português ora esta reforma era em todos o sistema de ensino a maior parte dos estudos que há sobre reforma do Veiga Simão são sobre o que se passou no ensino básico e secundário e também na universidade mas ele também tinha ideias para a ciência portanto não vou aqui falar em toda a dimensão da reforma do Veiga Simão mas uma das coisas que passava era esta reforma da universidade que era de tal forma difícil que o que aconteceu foi ele criou novas universidades das quais a Universidade Nova de Lisboa é um desses casos há muitas outras alterações que ele introduziu e esta reforma tem a particularidade novamente de passar da ditadura para a democracia sendo apropriada e transformando-se em alguns aspectos tornando-se ainda até mais fortalecida em algumas coisas que o Veiga Simão defendia antes do 25 de Abril e noutros aspectos é trazida novamente a um como é que é dizer a um maior conservadorismo em particular no que diz respeito à ideia que o Veiga Simão tinha sobre a massificação do acesso ao ensino superior e atenção que massificação não é a mesma coisa que democratização do acesso ao ensino mas a lógica do Veiga Simão podemos vê-la como um salto em frente que ele entida como necessário para o país avançar e estas ideias de salto em frente foram em alguns setores já em democracia foram mal recebidos e houve esta este recuo e esta transformação da reforma mas também é uma só isso é uma nova tese de doutoramento e outro seminário não me alongarei mais mas foi graças à reforma do Veiga Simão que começámos a ter um ensino superior que vai ter uma voragem muito intensiva durante estes primeiros anos da democracia só uma pequena referência ele não se esquecia da importância da investigação científica por uma razão muito simples o crescimento da universidade requeria professores e os professores ter mais professores requeria ter doutoramentos e doutoramentos requer ter investigação científica portanto pelo menos ao nível da investigação científica como algo útil para o crescimento da universidade ele teria essa perspetiva mas ele tinha também ideias diferentes mas pronto aqui estamos a falar deste período e da pequena faísca que fez com que o sistema se começasse a alterar e efetivamente a questão dos centros continua a ser problemática porque os objetivos ainda que do ponto de vista muito estrito investigação e universidade façam parte das mesmas missões mas são distintos na mesma a universidade quer formar alunos e os centros querem fazer investigação isto parece tudo hoje parece tudo encaixar tudo muito bem e ter muita lógica mas não deixam de ser naturezas muito distintas e quereres diferentes o sistema universitário expande-se a um ritmo muito grande e tem uma grande voragem e os centros de investigação começam a estar numa posição cada vez mais difícil porque facilmente a saboragem da universidade os esvaziaria ou coisas como transferi-los para as universidades efetivamente faria com que os seus aspectos financeiros passassem a ser processados pela universidade o que tinha todo o tipo de problemas burocráticos portanto se nós hoje achamos que é difícil gerir as finanças com a faculdade não querem imaginar isto nos anos 70 e 80 era um universo completamente diferente ou seja agora vou usar outra vez a minha palavra favorita que já usei no outro seminário face a estas circunstâncias seria o mais expectável que a universidade canibalizasse os centros de investigação por que é que isto não aconteceu? porque existia o INIC esta parte eu não expliquei mas o INIC tutelava os centros e o INIC tinha a sua identidade própria para por isto num sentido muito simples de compreender vou explicar da seguinte forma o INIC tinha um número de contribuinte que não era o número de contribuinte da universidade e o centro que estava na universidade fazia parte do INIC e não da universidade portanto tinha a identidade do INIC ainda que lá se encontrasse ou seja as finanças o financiamento e mesmo as pessoas que lá trabalhavam e que eram contratadas não eram nem funcionários nem era financiamento da universidade mas sim do INIC portanto este financiamento era transferido para os centros e eles tinham a capacidade de o gerir por si próprios e este slide e este pequeno desenho é para ilustrar no fundo a minha grande conclusão e a minha grande linha explicativa para a importância do INIC que é o INIC que funcionou como uma cápsula protetora que manteve uma massa crítica de centros de investigação a salvo que mais tarde nos anos 90 quando o Mariano Gá começou a fazer alterações do fundo no sistema ainda lá estava e foi a partir desse embrião que se manteve conservado graças à tutela do INIC que foi possível ter um crescimento notável que culminou naquilo que é hoje o Sistema Nacional de Investigação Científica só para desculpa só uma coisa ordem de grandeza estamos a falar nessa altura quantos centros mais ou menos só para ter uma noção 20? não estamos a falar a volta de 100 100 ok isto era aliás uma há aqui uma série de coisas sobre que não tenho aqui nestes slides mas pronto há um depois do 25 de Abril há uma espécie de renovação vamos ver como é que eu consigo falar nisto sem exceder muito tempo logo a seguir ao 25 de Abril todos os centros que existiam são extintos não, tu tens 10 minutos para que tens que acabar em 10 minutos sim portanto depois do 25 de Abril todos os centros são extintos e todos os centros são recriados portanto há um pequeno passo que leva a essa recriação dos centros e à medida que o tempo passa também vão sendo criados novos centros até mais ou menos 1981 em 1981 o presidente do INIC era o Roldão Dias Agudo que partilhava de uma ideia que há bocado o Miller Guerra também disse que havia demasiados centros e demasiada redundância e essa redundância deve ser travada e impedida então ele parou de aprovar a criação de novos centros mas aí já tínhamos cento e poucos o que acontece é que depois do início dos anos 80 até 92 basicamente temos um INIC muito estático em termos de dimensão que no fundo está como é que é dizer quase não é fossilizado mas está ali num estado de stasis que é o que chega até os anos 90 mas era um número bastante grande de centros cento e tais eu até acho que eram 130 uma coisa do género mas não quero dizer muitas barbaridades mas era a volta de um valor desse género claro que eram centros portanto havia centros que eram muito pequeninos outros de maior dimensão mas era um número grande e havia realmente essa concepção de que eles deveriam ser menos uma questão de eficiência e isto também vem depois de do relatório do OCDE que também diz que há um número mínimo de investigadores que um centro deve ter portanto toda uma série de lógicas que eram era pouco compatível com o que era praticado porque há aqui uma outra coisa que eu há bocado não referi quando comparamos a SNICT com o INIC e que é uma coisa que também é muito distintiva que é o INIC operava numa forma de funcionamento casuísta ou seja ainda que houvessem algumas formas de avaliação e de decisão e fórmulas matemáticas para calcular um financiamento ou se um centro devia existir ou não na base o que acontecia muitas vezes é que era feito um pedido de qualquer coisa ao presidente do INIC e ele decidia se era aprovado ou não portanto as coisas eram vistas mais caso a caso do que numa matriz matemática como hoje temos e isso é uma diferença muito grande para a lógica da SNICT que já era muito mais tecnocrática portanto tanto esta lógica casuística como esta abundância de centros eram muito criticados por alguns setores ainda que nos tempos finais do INIC isso dê a volta e começa a ser visto como uma grande vantagem do INIC agora perdi-me um bocadinho mas pronto porque é que esta apesar de estar numa espécie de stasis era vantajoso aos centros estarem aqui portanto estavam simultaneamente dentro e fora da estrutura portanto eles partilhavam das infraestruturas das faculdades dos recursos humanos nós geralmente não falamos desta forma mas na verdade um doutorando ainda que não seja um trabalhador por causa de todas as questões que bem sabemos do sistema não deixa de ser força de trabalho portanto é vantajoso o centro estar no sítio onde há constantemente nova força de trabalho a ser introduzida e ao mesmo tempo estar fora o que conferia uma capacidade de autonomia financeira portanto gerir como queria os seus recursos isto parece que eu estou a descrever um parasita em cima de um outro animal mas não nos devemos esquecer que a universidade também dependia dos centros para que pudesse ter formação pós-graduada e novos professores universitários portanto era precisa investigação para como já referi há pouco para que houvesse doutorados que pudessem dar as aulas e ainda só para não manter as coisas confusas tudo isto era muito permeável portanto nós podemos perfeitamente ter um investigador que estava no NEC e no técnico e também dava aulas como o contrário ou pessoas estavam em todos os sítios ou algumas são em alguns portanto estas coisas de que nós estamos a falar na verdade eram muito dinâmicas e as próprias especialidades tinham as suas redes de relacionamento e de diálogo portanto não havia centros espaços separados não eram os tanques isto é muito importante ter em conta agora olhando outra vez para as NIC e para o NIC que é uma das coisas que eu queria com este trabalho ver portanto e vou manter aqui na metáfora ecológica portanto não parasitismo mas agora a competição também é um mecanismo ecológico que era a relação entre estes dois e há uma outra coisa que eu gostava de mencionar sobre isso também é a minha forma de olhar para isto que é nós podemos realmente olhar para eles como ver quem é que conseguiu ficar com o financiamento no final podemos mas devemos perguntar-nos para que é que servem estas instituições e nem as NIC nem o NIC tinham por objetivo único a gestão financeira estas instituições existiam para fomentar e coordenar a investigação científica em Portugal portanto aquilo para o qual devemos olhar realmente não é tanto o volume de financiamento ou como é que ele era gerido mas sim qual era o seu impacto ou qual era o seu papel na investigação científica e isso é que era a verdadeira missão destas estruturas porque muitas vezes começamos a olhar para esta questão do volume de financiamento o número de bolseiros etc mas é tudo muito mais complexo do que os números e adiciona-se a esta questão uma complexidade que eu já indiciei um bocadinho atrás que é a SNIC não tendo as suas estruturas de investigação ou seja não tendo a capacidade de executar a investigação acabava por ser isto foi uma coisa que para mim foi surpreendente isso foi descobrido também por acidente no final da tese portanto a SNIC implementava programas de financiamento aos quais havia concursos e uma grande parte deles era a SNIC que os executava agora o volume em que isto acontecia que para mim foi surpreendente e eu vou mostrar aqui e portanto isto estava a dizer que a relação entre estas duas instituições na verdade ainda que parecesse de competição era na verdade uma coisa chamada mutualismo isto porquê? porque é um bocadinho como os Lik um produz os hidratos de carbono e os outros produzem a proteção portanto a SNIC produzia o financiamento e o INIC devolvia a investigação e isto a tal ponto e é isto que para mim foi muito surpreendente que nos anos 90 portanto no período final do INIC o financiamento vindo diretamente da SNIC era muito mais da metade daquilo que o INIC aplicava depois nos seus centros e nos seus investigadores portanto isto para mim alterou também a forma como olhava para estas instituições Desculpa repete lá eles recebiam mais do que distribuíam não percebi Ok então vamos lá outra vez que eu já estou em modo de acelerar portanto a SNIC tinha programas de financiamento diversos e tanto os investigadores como os centros podiam candidatar e ter esse financiamento o que eu percebi quando tive a olhar para os relatórios de contas do INIC foi que o financiamento que o INIC conseguia obter da SNIC era superior àquilo que obtia todas as outras fontes não sei se isto se calhar é menos fascinante do que eu estou a dizer foi mais claro não não estou a pensar estou a acomodar a informação se pensar nesta ideia de relação mutualista eu acho que é mais fácil esta ideia de que a SNIC tinha o dinheiro para aplicar o financiamento para aplicar a investigação e precisava de um veículo que executasse pois é um bocado como agora a FCT portanto a SNIC é de facto a predecessora da FCT em termos estritos pessoal não tinha infraestrutura não tinha quadro não tinha infraestrutura e portanto só recebia as fontes era um canal um veículo de financiamento e portanto de implementação das políticas que nessa altura não havia era casuístico não é? como tu dizes no caso do INIC a SNIC tinha uma forma de operar que já tinha critérios de avaliação já de uma forma como nós identificamos hoje agora atenção que a SNIC está diretamente na origem da FCT não estou a dizer que não está eu já vou explicar porque é que essa leitura é incompleta mas pronto isto no fundo aproveita isto que eu te vou dizer porque eu posso estar completamente errada e fazer uma redução completamente ad hoc e ignorante mas basicamente o que aconteceu foi que durante um período havia dois sistemas em Portugal o sistema do CNRS que era o INIC que no fundo fazia toda a congregação dos centros não é? mais ou menos e havia uma agência de financiamento e portanto e depois com o GAG escolhe-se um modelo com as universidades a ancorar a infraestrutura basicamente sim isso está simplificado mas basicamente é isso ainda que tenha a ver com também podíamos ter virado para o outro lado não é Hugo? nós podíamos ter virado para não haver se não fossem os dinheiros europeus podíamos ter virado completamente para o modelo INIC CNRS CESIC como em Espanha não é? talvez sim talvez não portanto há aqui outras coisas em jogo nomeadamente o problema que era ter os centros dentro das universidades quando eles na verdade são tutelados por uma instituição que não é a mesma que tutela as universidades e ao mesmo tempo a emergência da autonomia universitária acho que acho porque também é estabelecida a autonomia universitária em paralelo com este processo e aquela tensão de que eu falava sobre os centros torna-se um problema e a ideia de que os centros devem ser integrados nas universidades é algo que é quase constantemente visto como inevitável e a única forma possível do sistema evoluir ainda que como eu disse há pouco nos últimos anos do INIC há uma reviravolta e o discurso começa a mudar um pouco e começa-se a valorizar o caráter a independência que o INIC já vamos ver mas diz-me só uma coisa que eu ainda não percebi os investigadores já existiam porque a carreira de investigação já existia ou não? Então outro seminário eu fiz uma coisa eu fiz uma coisa na minha tese que até foi criticada na minha defesa que foi eu fiz uns pequenos complementos no final da parte do INIC em que tinha três casos um era o Observatório Astronómico de Lisboa que tem um percurso que se cruza com isto o outro era a Junta de Investigações Científicas do Ultramar outra instituição que opera em paralelo ao estudo e que havia a ideia de que os centros da Junta de Investigações Científicas do Ultramar depois do 25 de Abril foram todas integradas no INIC era uma ideia que existia mas está errada então eu tenho um pequeno capítulo a explicar porque é que esse mito surgiu e o que é que aconteceu e depois o terceiro que é bastante extenso e muito baseado em legislação é sobre a carreira de investigação científica Ok Muito resumidamente nós tínhamos carreira de investigação científica já há muito tempo simplesmente o que havia era uma carreira de investigação científica que existia no Ministério da Agricultura outra que existia no Ministério da Indústria e da Energia outra que existia do outro lado qualquer não existia como uma única figura dentro da função pública é uma coisa dos anos 80 só associada aos laboratórios aos laboratórios nacionais os laboratórios tinham portanto e é ainda mais complexo do que isto porque nós também tínhamos os técnicos superiores que na verdade faziam investigação científica técnicos laboratórios os naturalistas aqui do museu os naturalistas Exatamente portanto nós tínhamos por todo lado tínhamos uma carreira de astrónomo no observatório tínhamos o naturalista tínhamos o taxidermista portanto havia uma panóplia de carreiras que depois foram unificadas em particular nos pronto naquelas meias absolutas do Cabaco Silva portanto houve uma uma compressão de todas estas coisas mas pronto isso é extremamente complexo e ao mesmo tempo ainda tínhamos no Ultramar também havia carreiras de investigação científica que algumas delas são curiosamente muito similares às que depois vieram a ser implementadas aqui em Portugal eu nunca consegui estabelecer a relação entre as duas coisas mas é naturalíssimo que houvesse uma pronto uma importação desses modelos mais experimentais que estavam a ser feitos nas colónias mas pronto vamos avançar Marta vamos concluir vamos concluir que é porque vamos concluir ainda tem mais um vídeo para mostrar pronto este eu vou passar à frente é a nossa galeria de portanto são os presidentes do INIC não tens um vídeo antigo do Andrade Silva? do Andrade Silva nunca consegui encontrar nunca consegui nem nunca consegui aliás eu só o descobri também mais tarde mas pronto vamos vamos adiante vá avançar ok momento de extinção do INIC é um momento que é tido com alguma surpresa pela comunidade e é imediatamente condenado por várias razões e realmente é abrupto no entanto não acho que seja surpreendente ou seja durante todo toda a existência do Instituto esteve sempre uma sombra por cima que era a sua transformação noutra coisa e a passagem dos centros para a Universidade é uma coisa que passa de governo constitucional em governo constitucional está sempre presente de uma forma ou outra mudar transformar o INIC noutra coisa e incluir os centros nas universidades está constantemente no discurso e nas intenções políticas ainda que depois nunca se venha a realizar até em 1992 quando o INIC finalmente desaparece vem também na sequência da tal política de simplificação da administração pública que eu referi e ao mesmo tempo também que já me tinha tentado ao cara a falar consigo a pressão da autonomia universitária que também induzia pressionava esta ideia de que não podemos ter dentro da universidade os centros que estejam fora da tutela isso vai contra os princípios da autonomia universitária portanto estas três frases justificam porque é que não é surpreendente que o INIC seja extinto mas é efetivamente a bruta em primeiro lugar porque o INIC vinha nos últimos anos sobre a alçada do Britaldo Rodrigues vinha a ser revisto qual era o seu papel inclusivamente ele começa a introduzir no INIC a necessidade da divulgação da ciência inclusivamente é ainda com ele que surge a ideia de uma coisa que eram os centros de iniciação à investigação científica que é uma coisa que eu não tenho a ver com mais atenção mas que estão relacionados com a ciência viva o INIC também conferia por serem todos os centros fazerem parte da mesma instituição fazendo com que eles constituíssem uma rede unificada e estava inclusivamente em cima da mesa uma nova reforma do INIC proposta por esta direção do Britaldo Rodrigues que expandia as competências do INIC e fazia o uso desta rede e destes caráteres mas ao mesmo tempo temos a questão da pressão da autonomia universitária quer dizer por acaso acho que esta frase na verdade não deve estar aqui adiante outras coisas que tornam este carácter abrupto e fazem-me dizer alguns na minha tese eu não sei se é na conclusão que eu não fui capaz de explicar o mistério do INIC o mistério do INIC é o nome de um artigo que saiu no público a propósito da extinção foi da altura do Coivila Lamentos e que demonstrava esta surpresa e este o trajo com a extinção do Instituto mas há duas coisas que nos fazem indicar que haverá aqui mais alguma coisa nesta história que levou a que houvesse esta cisão abrupta e que há de ter vindo de algum ponto no governo mais acima do que aquele que eu estive a trabalhar por exemplo a comissão que foi estudar o que é que aconteceria depois do INIC é criada depois da extinção ter sido declarada e o presidente o Britaldo Rodrigues ficou a saber que o Instituto estava a ser extinto através das notícias pronto isto não sinaliza que tenha sido uma coisa ponderada e natural eu tenho aqui um último vídeo se nós estamos a dizer que estes centros de investigação do INIC efetivamente vão ser distintos porque o INIC vai ser distinto que efetivamente transferem-se para a universidade mas transferem-se para a universidade isto não é nada pela gestão da universidade mas estavam na universidade com uma personalidade própria na medida em que um financiamento específico uma possibilidade de gerir verbas completamente diferentes integradas em redes que estavam a ser criadas pelo INIC redes de ciência em que as pessoas podiam circular entre eles e criar laboratórios comuns no futuro e efetivamente ao quebrar-se isto eu penso que está em risco de quebrar-se o tecido fundamental da investigação científica portuguesa ele obviamente está a ser também um pouco dramático era a sua presidência ele soube pela comunicação social soube pelos jornais é isso e é particularmente estranho porque o Britaldo também era PSD portanto não há aqui uma questão de cores políticas portanto ele também era e depois teve vários cargos ao longo da enquanto caso esteja connosco sim agora a questão que a Marta estava a dizer sobre a génese da FCT e a forma como é a GENICT de origem é verdade que é a GENICT que é extinta e depois aparece a FCT agora o que é que não é visível quando dizemos isso que a GENICT tinha acabado de absorver uma série de serviços do INIC que a tornaram tal como esta imagem que devem reconhecer do Principezinho que a tornaram de certa forma imóvel ou seja o INICT tinha entre as muitas competências que tinha tinha também um quadro de pessoal que estava por várias razões reduzido e tinha encontrado formas de operar dentro dessas restrições quando estes serviços são transcritos para a GENICT a GENICT não é capaz de de os utilizar eficientemente não só porque não herda todo o pessoal do INICT mas porque os procedimentos que estavam em uso na GENICT não eram de todo próximos dos do INICT portanto houve aqui uma fase em que a GENICT se tornou ficou sobrecarregada portanto o presidente da GENICT na altura que agora não estou a menor do nome mas o sobrenome era Barbosa o professor Mário Barbosa imediatamente pede um reforço dos recursos humanos da GENICT para conseguir lidar com isto portanto porque é que eu digo que é preciso colocar o INICT aqui porque realmente aquilo que é verdade que é a GENICT que vai dar origem ao FCT mas esta GENICT em 1992 já não é a mesma que a precedia ao absorver todas estas competências ligadas à gestão dos centros do INICT ela transforma-se numa outra coisa realmente e é depois esta estrutura que é uma GENICT já alterada que depois vai dar origem à FCT portanto num sentido estrito portanto eu coloco o INICT também na GENICT sem claro deixar de reconhecer que as duas instituições tinham origens completamente distintas formas de operar completamente distintas mas efetivamente aquilo que resulta na Fundação para a Ciência e Tecnologia vem buscado aos dois locais bem como o próprio sistema que ela vem a gerir também estava praticamente todo sobretudo o hotel do INICT portanto de uma forma ou de outra o INICT tem aqui um papel preponderante não só por ter protegido os centros e ter mantido este embrião viável para que da origem ao sistema que temos hoje mas efetivamente em termos estritos há realmente aqui uma transição de competências para a GENICT e depois da GENICT para a FCT portanto é uma coisa que não coloco não coloco qualquer dúvida portanto o INICT tem de estar aqui de uma não sei de que forma é que melhor para estar formulado mas tem de estar nesta origem percebe-se perfeitamente no fundo estás a reclamar parte da herança da FCT no INICT tudo bem é isso percebe-se obviamente que estes processos são muito complexos e ao ponto o facto de uma instituição desaparecer abruptamente e depois outra tomar o seu lugar só isso obviamente quebra ali uma quebra mas é muito interessante porque muitas vezes falo com investigadores que tinham sido financiados pelo INIC tinham sido bolseiros e quando eles perguntavam como é que eles tinham iniciado a carreira eles diziam quase todos que tinham sido bolseiros da SNICT portanto os próprios investigadores já não tinham presente esta instituição e inclusive achavam também que a SNICT era posterior ao 25 de Abril o que é muito interessante porque instituições chamadas juntas de qualquer coisa é suspeito mas não é uma instituição chamada junta de qualquer coisa não é uma coisa característica do Paz 25 de Abril pois não tens razão ou seja então agora só para concluir portanto foi graças ao INIC que constituiu um oásis de investigação científica foi graças ao INIC que nos anos 90 existia um conjunto de censos de investigação que constituíram um embrião viável a partir do qual se originou o sistema de investigação que hoje nos encontramos e para além de recuperar a história desta instituição e trazê-la para aqui para as narrativas historiográficas acho também que é extremamente relevante para a construção de uma identidade de um investigador científico em Portugal porque é uma coisa que não existe talvez nos últimos anos talvez haja uma uma espécie de de solidariedade ligada à questão da precariedade que dá aqui um caráter de coesão mas não existe porque ao longo de da história recente o que acontece é era um bolseiro ou mantinha-se precário ou passava a ser um professor universitário ou seja esta o investigador era uma espécie de estado efêmero para qualquer outra coisa da mesma forma que a própria carreira de investigação científica não só foi tardia como é o número de pessoas abrangidas é pequeno portanto neste momento as coisas estão a modificar-se ainda que de forma lenta e portanto já são um bocadinho diferentes mas até há muito pouco tempo atrás não havia realmente uma uma identidade algo que permitisse aos investigadores científicos sequer lutarem de forma consequente pelos seus direitos e acho que este conhecimento da nossa própria história é algo que pode contribuir para essa para essa ideia e mesmo ao nível dos centros de investigação temos hoje centros de investigação que que têm origem sei lá nos anos 30 ou nos anos 40 e tenho certeza que a maior parte dos membros não estarão cientes dessa história portanto isto agora já estou a entrar só aqui no que pode vir a seguir desta investigação e deste arquivo há também uma facilidade em criar uma árvore genealógica não só dos centros mas também das especialidades portanto analisando o número de investigadores para onde é que eles foram onde é que o primeiro centro de biotecnologia teve origem onde é que a partir de um dos outros portanto fazendo esse tipo de trabalho cuja informação está no arquivo permitiria isso é também importante ver o que é que se passou naqueles momentos de transição mais críticos ou seja 76 e 92 porque este processo de passagem para os centros para as universidades não foi homogéneo portanto as universidades tinham algo a dizer e podiam não aceitar que um centro continuasse a existir portanto isso é uma coisa que eu não olho de todo mas tenho a intuição de que há algo a ver por outro lado estão lá todas as contas portanto há uma coisa que por exemplo como o Quintino Lopes fez um trabalho dele um follow da money é perfeitamente possível com base nestas fontes a mesma coisa para a cultura material ou seja não com base em objetos porque não há objetos no arquivo do BINIC mas estão lá as faturas estão lá as ordens de compra portanto também há algo a ver e ainda aprofundar esta questão da carreira de investigador não só a questão da criação da carreira de investigador mas quem faz a investigação portanto novamente referindo aquilo que há pouco falava que é nós podemos contar fazer um gráfico com o número de investigadores de carreira que existem no país mas isso não nos diz quem é que faz a investigação novamente os naturalistas os técnicos superiores inclusivamente eu acho que há isto também é uma coisa que eu estou a dizer com certeza é uma intuição que eu tenho mas como a carreira de investigação científica de investigador científico mesmo quando é implementada tinha vagas muito limitadas não tenho quaisquer dúvidas portanto agora passei a ter intuição a quaisquer dúvidas mas estão a perceber o que eu estou a dizer não tenho muitas dúvidas de que tenha havido investigadores de carreira que por uma questão financeira e de estabilidade tenham aceito passar para a carreira de técnico superior por razões burocráticas portanto já não são considerados investigadores e tenham continuado a fazer trabalho de investigação mas portanto isto é um trabalho para descobrir isto é um trabalho super complexo e convém fazer-se rápido com as pessoas ainda cá para nos poderem contar pronto cheguei ao fim estiquei-me imenso no tempo peço já desculpas por ter me ocupado mais do que o suposto bem, um horror a sério mas foi giríssimo agradeço-te muito desliga lá esta coisa toda XPTO para a gente ficar lado a lado o que é que eu ia dizer bem eu estou fascinado a montes de coisas novas não estava na tua defesa queria ter estado não estive olha agora para aí podes mostrar na tua cara espera lá que isto agora fica aqui com o ecrã preto não, o ecrã preto é agora exato pronto eu acho que este é um trabalho magnífico difícil aliás isto demonstra este teu trabalho demonstra a dificuldade do que é quase fazer a história do presente porque as fontes estão em aberto as pessoas estão vivas toda a gente opina porque se lembra tem memórias deste, daquilo do que conhece o A, o B portanto, isto é o caos completo do ponto de vista é difícil não é? mas levantaste a ponta do véu não é? desta questão da construção da identidade que me parece esta perspectiva muitíssimo interessante levantas as questões da história oral as questões da cultura material quer dizer como é que todas as pontas que agora tu podes fazer tu ou outros que vierem a seguir e é isso que este é de gestão é abrir portas e janelas para que outros venham a seguir portanto eu tenho algumas perguntas mas vou primeiro dar vou dar primazia ao nosso YouTube agradeço muito a todos que colocaram as questões tenho em primeiro lugar um comentário do professor Luís Saraiva que está a assistir e que me disse que tu disseste e isto passou-me e eu sabia que o Instituto de Física e Matemática era na cidade universitária e não ao pé do técnico portanto era o antigo complexo complexo entre estes espinares eles eram dois um no lado e outro no outro é uma retificação sim, obrigado agora vamos aqui vamos aqui a quem vamos ao Manuel Xavier que está interessadíssimo Olá Manuel e que depois também vem cá fazer um seminário que ele também está a trabalhar estas temáticas eu sei mas primeiro vamos deixá-lo defender a tese oh Manuel primeiro defendes a tese convém esta portanto ele diz assim esta tensão entre os centros e a universidade vem dos tempos da Junta de Educação Nacional e do Instituto de Alta Cultura os centros viviam no Limbo recebiam financiamento destas entidades mas o espaço de trabalho portanto a infraestrutura eram as faculdades havia investigação nas universidades gostava de ouvir o Hugo sobre essa afirmação de que não havia agora vou completar porque ele tem aqui mais dois comentários havia institutos e laboratórios universitários institutos e laboratórios universitários estou-me a lembrar agora aqui bem visto Manuel do Instituto de Botânica houve uma altura em que havia institutos e outros na década de 1910-1920 sob a tutela universitária claro que maioritariamente desatualizados e inentes na Junta de Educação Nacional e o Instituto e o IAC vieram trazer concorrência entre aspas e evitar o panorama tentando criar um rudimento de uma carreira de investigador nos centros de estudo anexo às faculdades creio que é redutor dizer não havia investigação nas universidades eu disse isso comenta lá isso não mas eu acho que eu quero ouvir a tua opinião sobre isso sobre esta frase na verdade já uma vez falamos sobre uma coisa portanto havia não estava a dizer que não houvesse a distinção que eu faço e que tenho de orientar a nossa visão para este passado é simplesmente de que havia no entanto comparada com o que se passava nos laboratórios nacionais era uma escala completamente diferente portanto havia não há qualquer sombra de dúvidas portanto concordo plenamente contigo moral simplesmente era uma questão de em que sítio estava concentrada a grande maioria das coisas em relação a esta atenção e as pessoas não é? as infraestruturas e as pessoas sim ainda que em alguns casos não em alguns casos a própria infraestrutura até era do próprio centro os complexos interdisciplinares não faziam parte inicialmente das universidades da mesma forma que os equipamentos que lá se encontravam também era o INIC que os financiava não em todos os casos em alguns casos havia partido em outros não mas portanto havia investigação científica nas universidades sim senhora simplesmente o volume não era aquele que nós hoje estamos habituados nem estava concentrada nesse sítio portanto isto não foi eu que fui averiguar isto é baseado na portanto ao trabalho da da Luísa agora está-me a falhar o nome já te lembras deixa eu lá mas pronto há uma tese que conversa especificamente sobre esta em grande parte sobre esta transição e sobre o que se passa entre os laboratórios e os centros de investigação da Luísa agora está-me a falhar o nome mas não interessa eu também já mandei o Manoelinho há uns tempos sim está bem olha agora deixa-me lá eu perguntar porque acho que não há mais nenhuma pergunta nem comentário foi só o Manoel acho que não há não então eu tenho duas perguntas uma é levantar essa pista do pré ó ciência viva avó na letra que acho interessantíssimo portanto é com o Britaldo Rodrigo portanto tem que caracteriza-me lá cronologicamente em que data é que estamos eu tenho muito pouco sobre isso portanto estamos a falar da volta de 89 por aí portanto isto é uma coisa que eu encontrei acidentalmente na verdade pois porque foi numa fase em que eu já não devia estar a pesquisar no arquivo espero que a minha orientadora não esteja a ouvir mas tem a ver com alguma documentação que eu fui consultar e apareceu-me esta figura do do centro do centro de iniciação olha Luís Henriques era o nome que eu queria dizer Luís Henriques os centros de iniciação em investigação científica não era assim que se chamava sim e foi uma coisa que eu nem estava para ver porque estava naquela fase da tese em que não posso ver coisas diferentes mas lá fui e aquilo encontrei lá que era baseada naquela coisa americana o exploratório de São Francisco exatamente estavam lá os documentos do exploratório de São Francisco e a descrição sempre me intrigou agora aqui que é para levantar espivitar a curiosidade dos próximos historiadores embora ainda seja a história mais recente do que a tua ouviste mas uma coisa que sempre me intrigou até porque havia o Museu Nacional de Ciência e da Técnica mas nunca houve assim havia o centro agora temos que ir ver o de Coimbra havia um centro de ciência em Coimbra criado pelo professor Vitor Gil que foi o primeiro agora integrado na rede mas naquela altura não existia rede não existia nada não existia gago ainda não é? portanto mas sempre me intrigou porque é que esta coisa da divulgação científica em Portugal demorou tanto tempo a arrancar quando em Espanha já havia imensa coisa foi a primeira vez que aparece é um bom tema é um bom tema de investigação portanto eu não consegui não consegui pesquisar mas porque já estava rama-te muito fora mas provavelmente estes centros de iniciação de investigação são precisamente os centros de ciência viva que depois foram renomeados a uma coisa do centro e eles tinham já na sua agência a ligação às escolas atrair alguns para engenharias e para as ciências naturais porque a narrativa é que há um momento pré-gago e depois gago é o gago que cria tudo não é? e portanto eu acho que era preciso investigar isso melhor de facto e as pessoas fazem história Cristina Luiz pessoas que fazem a comunicação científica e a história da comunicação científica em Portugal acho que se devem conversar sobre isso e para que seja realmente muito recente Sim o Britaldo Normando tinha essa coisa de ele chamava isto acho que era a descodificação da ciência portanto ele até queria que o Enico tivesse uma revista uma revista de descodificação da ciência em que os centros apresentavam o seu ele tinha um espírito um pouco diferente dos outros presidentes portanto ele fazia coisas do género levar todos os centros os presidentes reunirem-se durante dois dias em Troia portanto ele tinha uma lógica um bocadinho diferente das outras portanto ele tinha este sentido de necessidade de rede era uma preocupação dele já enquanto era secretário de Estado ele tinha feito essas coisas e já morreu ou o que? já 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 aconteceu ela era era geólogo e era de Aveiro também não sei isto é um caso em que não sei do espólio dele ainda falei com a Universidade de Aveiro a certa altura não me adiantaram nada não sei se existe se está com a família pronto pois este é outro problema que tu levantaste que é importantíssimo de facto e lá está a FCT que tem o Arquivo Nacional de Ciência digamos assim teria em princípio a tutela sobre os espólios científicos seria a espécie de Biblioteca Nacional dos Espólios Científicos e tem essa função mas é preciso que o investigador decida colocar lá as coisas é preciso que o investigador decida tomar lá as coisas por outro lado as universidades não têm nenhuma instância não é? de documentação porque os próprios arquivistas que existem nas universidades e são muito poucos não consideram já tenho dito isto em público em reuniões até de próprios arquivistas e da base não consideram competência sua aquilo que está nos gabinetes dos investigadores e dos professores consideram sim competência sua aquilo que eles são a história custodial portanto a parte institucional etc contas sim etc correspondência etc actas minutos de reuniões sim agora as notas de laboratório tudo isso que são propriedade digamos assim do investigador ou do professor mas não são porque na realidade é trabalho feito sob afiliação e sob financiamento de uma outra instituição que não é a própria portanto não leva nada daquilo para casa não deve aqui ao museu vem parar imensos espólios de coisas que na realidade depois são coisas que deviam estar aqui sim ou no efêmera o efêmera tem o espólio do Vitor Crespo por exemplo exatamente mas vá lá vá lá ao menos está num sítio mas por outro lado eu penso as próprias coisas que eu trabalho não é aqui no museu hoje à tarde vou levar para cá hoje à noite vou levar montes de pesos para cá ou seja há aqui de facto um problema de falta de clarificação da instância de responsabilidade e com isto tem-se perdido mas não é só no nosso país não é só no nosso país mas é um problema muito importante tu levas tu levantas agora para acabar deixa-me cá ver se há mais alguma questão mas para acabar na nossa conversa que já vai longuíssima e as pessoas já estão não há mais nada portanto acabou mas que era a questão das especialidades quer dizer tu não olhaste para isso mas deve ter havido nesta evolução pois são criadas há aqui emergências há aqui tendências não é emergem ciências sociais imagino não é numa determinada altura depois também a descentralização onde é que estavam os centros mais em Lisboa Porto e Coimbra ou a medida que são criadas pois tudo isto é interessantíssimo apetece-me imenso fazer um mapa ou por exemplo o facto das universidades novas terem sido criadas na pós 25 de Abril fez com que elas tivessem até muito tarde muito menos centros de investigação do que as outras porque já vinha uma herança detrás isso onde não existia não é porque não havia vamos lá ver Covilhã Aveiro Migo o TAD Universidade do Algarve não existiam e não existindo não haviam centros do INIC lá certo? porque não havia também laboratórios lá mas os laboratórios poderia haver isto tem a ver com o que eu estava a dizer há bocado em 1981 se terem bloqueado a criação de novos centros porque quando chegamos aos anos 80 já há investigadores nestas universidades que querem fazer centros mas este facto de ser impedido também condicionou de certa forma as universidades novas em que extensão pronto não sou capaz de dizer mas que influenciou certamente claro e as áreas como é que as áreas são consideradas pelas próprias a informática por exemplo foi muito influenciada por isto é interessantíssimo tu levantas imensas pontas não posso deixar de te agradecer imenso falta o objeto o objeto mostra lá veio dentro de um livro portanto são as jornadas nacional de investigação científica e tecnológica é bidimensional mas é um objeto é um autocolante portanto não é só escrito portanto isto foi um momento que é tido como extremamente importante chega lá mais para cá chega mais para cá que a gente não consegue ler ah mas não sei se dá para focar não sei se a câmera consegue focar melhor mas pronto 1997 jornadas portanto isto foi um evento que já foi o Mariano Gago que impulsionou extremamente importante e vim aqui dentro de um livro que eu consultei da biblioteca da minha faculdade e que eu tenho certeza absoluta que veio do professor Manuel Sarmento Bravo que era vice-presidente do INIC e que devia estar para lá na biblioteca e foi para a biblioteca da minha faculdade por alguma razão que eu desconheço mas pronto de certeza absoluta que veio do espólio dele ele também já faleceu pois de certeza que veio de lá pois ok bem mas fantástico olha Hugo mais uma vez agora acabou já não estudas mais isso levantaste os véus todos para as outras pessoas estudarem ainda vais fazer uns artigos tá sim 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 aqui artigos certo e continua a fazer o que fazes que é cinema coisas diversificadas preocupação com a ciência a cultura numa perspectiva um bocadinho mais vasta entretanto a todos os que assistiram ao teu seminário através do YouTube agradeço muito e tomem já nota do próximo seminário que ainda não foi divulgado mas que vai ser divulgado muito brevemente por acaso foi divulgado porque não houve porque o Diogo Parrinha coitadinho ficou preso no no aeroporto em Angola já não sei o que depois não conseguiu fazer mas vai ser o Diogo Parrinha que vai falar da acessibilidade das coleções do extinto centro de biologia piscatória olha se calhar devia ser deve ser ah não junta de investigações de ultramar sim acompanhas oceanográficas em África portanto ele lá está portanto tu estudaste um bocado Macro levantaste o Leo Macro mas depois há outros estudos que podem ser feitos e este tem mesmo a ver com cultura material porque ele vai olhar para as coleções portanto mais uma vez obrigado a todos especialmente a ti Hugo e cá nos encontraremos daqui a um mês não é daqui a um mês mas é na última segunda-feira de Abril salvo o erro não é a última porque a última é 25 de Abril ok é 18 de Abril e visitem a exposição Primavera Estudantis porque também tem muito a ver com o contexto político em que estas 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 dimensões que o Hugo falou acontecem e é isso muito obrigada e é isso